Ciranda de Roda Que gira e faz girar a roda Da vida que gira A cabeça do meu santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do poço da negra Que ainda rebola Na curva da vida da mulher Que ainda com o sol A criança que chora A roda é pra rodar Na gira da vida Que roda na roda se anda A roda é pra rodar Na gira da vida que roda A roda é pra rodar Quem é do mar não jura Canta alto Canta, canta, minha gente A roda é pra rodar Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Canta, canta alto Canta, canta alto Canta, canta alto Água que jogando Canta, canta alto Canta alto Canta, canta alto Péus de Deus Canta, canta 감at� Canta, cantaлектrata Canta, canta alto E tocar no tabuleiro A Paris é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar no tabuleiro Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Fala bem! O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é a hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Ninguém suportou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é meu amigo Quem tá contigo, quem é de correr A sua mão me tirou do abismo O seu axé imitou meu fim Me ensinou o que é companheirismo E também é gostar de quem gosta de mim Quando a gira girou Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Eu não teria chegado sozinho Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum Se não fosse vocês Quando a gira girou A gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água abaixou Eu tive a certeza do seu amor O céu de repente a dor no virou E o vento as boas vão mais no ar E o que o temporal levou O entorno temeu pra guardar Só Deus abriu quando se lá voltou Gostou, mas depois veio a avogância E agora é a hora de agradecer Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água abaixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do outono aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar a nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra nos socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum Se não fosse você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água abaixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água abaixou Eu tive a certeza do seu amor Bebeu demais Comeu de tudo Dançou sozinho Encheu o bolso De salgatinho Foi pra fila da pipoca Bonito Roubou um pedaço de bolo E o refrigerante Que estava na mão do aniversariante Fez a criança chorar O danado e bebeu Bebeu demais Comeu de tudo Dançou sozinho Encheu o bolso De salgatinho Foi pra onde, galera? Foi pra fila da pipoca O danado e bebeu Roubou um pedaço de bolo E o refrigerante Que estava na mão do aniversariante Fez a criança chorar Ai, ai, ai Ai, ai, ai O bolo comeu de medo Na festa Acabar Ai, ai, ai Teve que sair na marra Que neta Perfeito Vou expulso O calor feito Depois de tanta banhada Amigo não leva mal Mas isso é o meu dever Se quer namorar minha filha Moça de família Precisa saber O bico é na moda antiga Não tem boa vida Te estira a barriga E depois comer O velho não é de boteira Vai pegar você O bico é na moda antiga Não tem boa vida Te estira a barriga E depois comer O velho não é de boteira Vai pegar você Pra mim Senta aí no sofá Que eu mantei separado E se deram chá Pra te tranquilizar Quando chega o mar Me fale a verdade Da sua intenção Cidadão Se for amor Que realmente Dá sentido Quer casar com ela Não me está mentindo Eu prometo Garanto Seu põe vai na sombra Ficar Além de lhe dar Meu consentimento De presente Um luxo Um onze apartamento Todo mobiliado De frente pro mar Todo pra morar Porém Se pôr no 7-1 Um perrapado Se meteu No meio De um fogo cruzado Uma bala perdida Cuidado Ela pode te achar Tá vendo Aqui na minha casa É uma de alegria Eu não deixo entrar Pirataria Seu total meu cachorro Ele vai te pegar É um vira-lata Ru de aturar Vai! Seu total meu cachorro Ele vai te pegar Ele já tá de olho No seu calcanhar Seu total meu cachorro Ele vai te pegar É já matou um pitbull Sem sair do lugar Seu total meu cachorro Ele vai te pegar 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 Com a batata do pé Só te chamava à tarde Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito, salada de fruta Mordomia geral, mané? Sumo de mamão No almoço é da filé leon Com arroz, alegria Batata corada O vinho do bom No jantar A mesma fartura Do almoço E ainda tinha opção É, mas deu mole Ela dispensou você No favor, geral Vai, rapaziada Chegou em casa outra vez É o quintal do pagodinho Coisa linda Brigou com a preta Sem razão Quis comer arroz doce Coquiago Pôde o sal na batida de mim Fez muito mais ainda Deu lavagem ao macaco Banana pro porco Osso com gato Sargento e o cachorro Pra chá-se com o papo E tudo choveu Que quer sapato Não queria papo Foi lá no furão Pegou três oitão Deu tiro na mão Topo, irmão, compadre Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório Pulando a janela Chegou o defunto Apagou a vela Cantou a viúva Mulher de favela Deu um beijo nela Bicho pegou A polícia chegou O colo levou E cara entrou E ela não te quer mais Foi pra rua de novo Entrou no velório Pulando a janela Chegou o defunto Apagou a vela Cantou a viúva Mulher de favela Deu um beijo nela Bicho pegou A polícia chegou O colo levou E cara entrou E ela não te quer mais Bem feito Foi eu e ela agora Ninguém quebra mais Sua profunda Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu, vá mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria sobe e traz Melancolia sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas De amor, samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas De amor, samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade 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 O samba que mexe o corpo da gente Com o vento adi embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentindo o marcado de mar, faz amor O samba que mexe o corpo da gente Com o vento adi embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Alô, Xerém, me leva a porta Santo Amaro Xerém Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu, sonho meu Edition Da Sonho meu É na nevada do Partido Alto Vamos que vamos, vamos que vamos E a galera na forma da mão, rapaz Olha a palma da mão, vem, meu amigo, velho Olha a palma da mão, vem, meu amigo, velho Olha a palma da mão, vem, meu amigo, velho Eu vou votar, eu vou votar teu nome na macumba Vou brumorar uma feiticeira Você me jogou um feitiço, faz o que eu morri Eu sei o que eu sofri, Deus me mergulhe, mas vou me pegar Eu vou votar, vamos lá, eu vou votar teu nome Olha a palma da mão, vem, meu amigo, velho Vou votar uma feiticeira, faz o que eu morri Eu sei o que eu sofri, Deus me mergulhe, mas vou me pegar Eu vou votar, vamos lá, eu vou votar teu nome na macumba Quero ver se você aguenta a mandica que eu vou te jogar Aspa de chifre de ponte, pedaço de rabo de jumenta E tu vai botar fogo pela venta E comigo não vai mais brincar, eu vou votar Olha o clima, clima da palma da mão Vamos lá, pão Fazer uma risuma pra te O iaiá, o iaiá, o iaiá Você é o partido alto, você é pra quem sabe, parceiro Vamos lá, que Deus me perdoe Eu vou votar teu nome, vamos que vamos Vou votar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira, fazer uma risuma pra te ver O iaiá, o iaiá Você me jogou um feitiço, faz o que eu morri Eu sei o que eu sofri, Deus me perdoe Deixa comigo, asa de morcego Bocó, vó de cabelo pra te derrubar Uma cabeça de burro, pra que baricando do seu patoado Olha, tu pode ser forte, mas tem que ter sorte para ser salvado Toma cuidado, comadre, com a mandiga que eu vou te jogar Eu vou botar, vem comigo, velho Eu vou botar teu nome, eu vou botar teu nome Eu vou botar teu nome Eu vou botar teu nome, é na macumba Procurar uma feitiçera pra ver uma guizunda Ô, ia, ia, ô, ia, ia Segura no partido, ó, segura no partido, ó Parada é a seguinte O outro samba que eu escrevi junto com o meu mestre Zeca Pagodinho E a rapaziada toda cantou Quem é ela, quem é ela que vai todo dia na capela Fazer orar, forro, acender vela Hoje você engalazela por mim Me contaram, me contaram que a menina moça é dozela Quando ela está na janela Deixa comigo Me contaram que ela tem por mim um chameu Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me ora com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Ou se eu for na mangueira Vim, manda, pavada, pavada, pavada Vamos lá, pavada Ela vai no cacique de ramos Ela vai no cacique de ramos Ela vai no pacote xerém Ela vai no pacote xerém Ela vai no pacote xerém O sofo na mangueira Ela vai no pacote xerém Deu ciúme o favor de ouvir minha prece Só tem a paz que merece Só tem amor que tem fé Quem é ela? 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 Me contaram que ela tem por mim um chamego Todo lugar onde eu chego, depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho, será que ela quer Filma da palma da mão, vamos lá, parceiro Bota fogo no que tá ali aqui Ela vai, e ela vai no bagói de xerém Se eu for na banqueira, ela vai Ela vai no bagói de xerém Filma da palma da mão, deixa comigo o teu carinho Se eu for na banqueira, ela vai Vamos limpar Ela vai no cacique de ramos Ela vai no bagói de xerém 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 Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei sur de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jogou de xerém E ela jogou de xerém Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver E ela jogou de xerém E eu dormi o ano inteiro E ela jogou de xerém Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval Ela não desfilou Eu chorei a menina, eu chorei a menina Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Ela não desfilou Eu chorei a menina, eu chorei a menina Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em detalhes disse ti, eu dormi o ano inteiro E ela jogou, disse lá pra mim Ti! Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E a carnaval desfilou Não desfilou Eu chorei a menina, eu chorei a menina E a carnaval desfilou E a carnaval desfilou Eu chorei a menina, eu chorei a menina E a carnaval desfilou Olha aí, olha aí Repetindo, repetindo Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Eu chorei a menina Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora A mulher, a brincadeira tem hora, brincadeira tem hora Brincadeira, brincadeira tem hora A mulher, a brincadeira tem hora Não brinque com meu amor, não brinque com meu amor Meu amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou Se eu chame você demora, eu já disse Vamos lá! Se eu quero rir, você chora, brincadeira Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Vai pegar fogo do meu amor Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora A solidão vive açoitando meu peito Procuro jeito por jeito Tela sempre me esquivar Mas a luz que ilumina meu caminho Ilustra meus pergaminhos Com a vitória Vamos lá! O mal trata quem te adora Brincadeira tem hora Se eu chame você vai embora Brincadeira tem hora 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 Quando a pastora bingo Olha ela que beija e até bingo Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vivido antes Perdido no disco a mim Essa paixão me devora Se eu chame você vai embora Bate na palma da mão Brincadeira tem hora 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 Brincadeira, brincadeira Os partideiros do meu coração Sabe o samba, sabe o partido alto Sabe xerém, olha o quintal aí mulher Brincadeira tem hora Chegou agora, ouvei a hora Tem revanche e olá Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Deixar desaguar tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Queixas Sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja O olhar de quem ama Não reflete um drama, não É a expressão mais sincera sim Vem pra provar que o amor quando é puro Desperto e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mar Deixa a chuva cair Que bom tempo há de fim Quando o amor decidir Vou dar o visual Trazendo a paz do sol O que importa se o tempo lá fora vai mal O que importa se há Tanta lama nas ruas Meu céu É deserto sem brilho de lua Se o clarão da luz Do teu olhar Vem me guiar Conduz Meus passos Por onde quer que eu vá Bebora Veja Olhar de quem ama Não reflete um drama, não É a expressão mais sincera sim Vem pra provar que o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair, que bom tempo adivinha Quando o amor decidir Vou dar o visual trazendo a paz do sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa Se há tanta lama na lua E o céu, e o céu É deserto sem brilho de lua Se o clarão da luz Do teu olhar vem me guiar Conduz teus passos Por onde quer que eu vá Se há tanta lama na lua E o céu, e o céu é deserto sem brilho de lua Se o clarão da luz Se o clarão da luz Do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos 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 E o céu, e o céu é deserto sem brilho de lua E o céu é deserto sem brilho de lua E o céu é deserto sem brilho de lua E o céu é deserto sem brilho de lua O céu é deserto sem brilho de lua E o céu é deserto sem brilho de lua E o céu é deserto sem brilho de lua Quem nasceu pra sonhar e cantar E tem sorriso de criança Pode embalar em cada canto uma esperança Eu descobri o que é viver Pois não é sonho e vi O fruto de tanta maldade desaparecer Se o mundo inteiro ouvir E pode cantar Mal florecer Mas olha Olha como a flor se acende Se o mundo inteiro ouvir E pode cantar Mal florecer Tie, tie, vai a lá Oxa Se o mundo inteiro ouvir E pode cantar Mal florecer Acreditar 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 Eu não Se o mundo inteiro ouvir E pode cantar Mal florecer Sonho meu Sonho meu Sonho meu Boa noite Boa noite Boa noite Macron Boa noite bok Perra Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Fecha conquista, sem lentes documentos Na correria você sempre conta o tempo De demonstrar o que é ser gente de verdade Sempre embuchado, então a verdade É ser humano 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 Sabe chegar pra somar É ser humano Deixa a canoa virar É ser humano Na hora que o tempo fechar É ser humano É ser humano Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Fecha conquista, sem lentes documentos Na correria você sempre conta o tempo E demonstrar o que é ser gente de verdade E demonstrar o que é ser gente de verdade Sempre buscando o reino da humanidade É ser humano 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 Sabe chegar pra somar É ser humano Não deixa a canoa virar É ser humano Na hora que o tempo fechar É ser humano É ser humano O capo que tem e vier É ser humano É tema da minha canção É ser humano É ser humano Confesso que menti quando pediu pra me deixar Foi uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais Fica comigo Quantas noites eu pensei em ter você No pernoite muito louco de prazer Te perder será o meu Maior castigo, confesso Confesso que menti quando pediu pra me deixar Foi uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais Fica comigo Maior castigo, confesso que menti quando pediu pra me deixar Logo às noites eu pensei em ter você No pernoite muito louco de prazer Te perder será o meu Maior castigo, faço o que for preciso pra brigar contigo Foi você meu vice, meu sonho maior Pra provar que é verdade, meu bem, contigo Eu publico seu nome, eu publico seu nome em um altidão Pra que o mundo inteiro, eu publico seu nome, eu publico seu nome no pernoite muito louco de prazer Eu vencei em ter você Eu vencei em ter você no pernoite muito louco de prazer Eu vencei em ter você no pernoite muito louco de prazer Esta frase tão simples Esta frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Passa o que for preciso pra brigar contigo Foi você meu vice, meu sonho maior Foi você meu vice, meu sonho maior Pra provar que é verdade, meu bem, contigo Eu publico seu nome em um altidão Pra que o mundo inteiro, enfim, vou calei Vou mandar publicar em detalhe, rapaz Esta frase tão simples Te amo, te amo, te amo Valeu que tá no pagodinho Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Valeu! Valeu! Sim, um dia Teu coração não posso dar Para saber se eu tô errada Será difícil negar Teu coração tem uma guia de amor Amor não é fácil de achar A marca dos dedos e danos ficou bonito Só um amor pode apagar A marca dos dedos e danos ficou bonito Só um amor pode apagar Porém, ah, porém Há um caso diferente que marcou um breve tempo Deu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em outro amor Quando alguém que não me lembra do senhor Porém, ah, porém, ah, porém Porém, ah, porém, ah, porém Não posso repetir aquele azul Não era do céu, nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Paia, 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 paia Paia, 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 paia Paia, paia, paia e paia Si, eu tive que iria Dei coração não consutar Para saber se não negar Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil achar A marca dos meus enganos se pôr e pôr Só um amor pode apanhar A marca dos meus enganos se pôr e pôr Só um amor pode apanhar Porém, a marca dos meus enganos se pôr E marcou no pré-tempo Meu coração para sempre Era dia de cada A marca dos meus enganos se pôr Não pensava em um amor Quando alguém não me lembra do seu Portela Portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A minha portela Quando ficou sem passar Sentir meu coração apanhar Todo meu corpo no mar Tinha alegria voltar Não posso te reviver naquele azul Não era do céu, nem era do mar Foi o brilho que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o brilho que passou em minha vida Foi o brilho que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Vai, 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 vai Obrigado Olha só que sinuca de bico Parei na dela, montei casa na favela Desfilava com a donzela, que beleza de mulher Lidei guarida, não queria outra vida Era minha protegida, era só meu esse filé Mas que engano ela foi se transformando Meu dinheiro estourando, olha onde eu fui parar Com nome sujo, não consigo crediário Pobre operário, que borro de segura vacilou Vacilou, me tirou de mané Não pensou, vai voltar pra ralê Já tá provado quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé vacilou Vacilou, me tirou de mané Não pensou, vai voltar pra ralê Já tá provado quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Era mãe dela, irmã dela, tia dela Mica dela, uma cadela e só eu pra sustentar Era uma festa de pagode e a seresta Eu olhava pela fresta, dava medo de entrar Tudo jogado, cerveja pra todo lado Um cheiro de arroz queimado e ela Pensou, mandei embora com a sua gata Tuia de chinelo, malicuia Vai sujar outro lugar Vacilou, vacilou, me tirou de mané Não pensou, vai voltar pra ralê Já tá provado quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé vacilou Vacilou, me tirou de mané Não pensou, vai voltar pra ralê Já tá provado quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Aí, segura as pontas aí, seu Zé Tô devendo a Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra Dona Maria não me vê Quando ela me vê se zanga Tô devendo, tô devendo A Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra Dona Maria não me vê Quando ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me vê Quando ela me vê se zanga Vou andando e mais à frente Bato de frente com seu manel do botequim Que me cobra uma vinga e um torrejo Que tá no prégua há mais de um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Sem um qualquer, é duro de se virar Eu envergo, mas não quebro Amanhã vai melhorar Eu vou à luta e a duros lamentos da Joana Que não faz feira, semanas E suplica ao menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa A light vai cortar a luz Mas eu tô legal numa boa Lá vou eu, carregando essa cruz Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé Que a vida vai melhorar Ô, segura as pontas, seu zé Eu devo, mas quero pagar Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé Que a vida vai melhorar Ô, segura as pontas, seu zé Eu devo, mas quero pagar Dezessete e cinquenta de leite e pão Vinte pratas que o Jorge Bicheiro emprestou O carnê da televisão que pifou Uma vela que a minha mulher cedeu De sete dias Sete e cinquenta de leite e pão Na padaria Vinte pratas que o Jorge Bicheiro emprestou Lá na dentinha O carnê da televisão que pifou Na garantia Uma vela que a minha mulher cedeu De sete dias Tô devendo, tô devendo A Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim Chegou até passar de banda Pra Dona Maria não me ver Quando ela me desce zanga Pra Dona Maria não me ver Quando ela me desce zanga Tô devendo, tô devendo A Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim Chegou até passar de banda Pra Dona Maria não me ver Quando ela me desce zanga Pra Dona Maria não me ver Quando ela me desce zanga Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te lembrar Você dorme cedo E eu só vou deitar Quando Dona Maria não me ver Quando Dona Maria no galo cantar Ai amor Amor me perdoa Se às vezes eu surto Tirando essas ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe ver Minha doce é uma gêmea Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba É que o samba pega que nem peitiço E quando me pega eu ingresso Só saio quando acabar Eu vou pra Gombão e de lá vou pra Lapa Ai o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai gerando a fama da mão Bora Morro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de Maró Eu vou te lembrar Você dorme cedo Eu não Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar Eu morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de Maró Eu vou te lembrar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar Amor me perdoa Se às vezes eu surto Mas mexia Mexia com a minha emoção Sabendo que meu coração era seu Parei com essa ilusão Se você quer saber Já doeu Já deu Não vou olhar para trás Jurei nunca mais Vou querer você Diz aí Por quê? Já decidi Vou seguir meu caminho Pra ficar mal parado Fico sozinho Esperando alguém que mereça amor Se no passado eu fui apaixonado Já fui enganado Hoje eu tô ligado Você é o espinau Você é o espinau Deixa pra mim Por você Não quis mais saber De nenhum romance Eu pensei Eu pensei Pô, seu jeito, menina Engana bastante Falei Pude ver Você gosta de farro E não me dá valor Pode crer Você é o espinau Você é o espinau A flor Vamos levar o negócio de violina Vai Você é o espinau A flor É, 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 é Você é o espinau A flor É, é, é Filma da palma na mão geral Você é o espinau A flor A flor Você é o espinau A flor É, é, é Diz aí Você é o espinau A flor A flor Você é o espinau A flor Meu parceiro Juninho Tibau Já samba agora aí, meu compadre Chega mais Já é Galo, mete a mão nesse cavalo aí E lá vou eu Saindo para o batente Oite mesmo do galo cantar Sempre correndo na frente Espero a minha estrela brilhar Não sou de atrasar Nem tão pouco puxar O que, meu compadre? O tapete de ninguém Nessa vida nada é por acaso Pra quem não é sempre destinado A vitória demora, mas vem 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 Guerreiro não foge à luta Eu tô sempre na disputa Em prol de uma manhã melhor Bem melhor Pego firme na labuta Malandro é quem escuta Bom conselho Pra não ficar na pior Eu vou compondo a minha história Guardo em minha memória Quem sempre me fez o bem Aprendi pra ensinar o ensinamento Que tudo na vida tem Seu tempo tem A vitória demora, mas vem 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 E lá vou eu, e lá vou eu Saindo para o batente Antes mesmo do galo cantar Sempre correndo na frente Espero a minha estrela brilhar Não sou de atrasar e tampouco puxar O tapete de ninguém Nessa vida nada é por acaso Pra quem nasceu predestinado A vitória demora, mas vem 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 Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Compenso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e bagagos E aos tracos e bagagos já vou eu Estou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar 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 Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Bem bonito Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa desaguar tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Queixas, sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja, olhar de quem ama Não reflete um drama, não É expressão mais sincera, sim Vem pra provar que o amor, quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem pense o mal Deixa a chuva cair, que bom tempo adivinha Quando o amor decidir Vou dar o visual Trazendo a paz do sol O que importa se o tempo lá fora vai mal O que importa? Se há, se há, tanta lama nas ruas Meu céu, é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vá O que importa se o tempo lá fora vai me guiar O que importa se o tempo lá fora vai me guiar Veja, veja, olhar de quem ama Não reflete um drama, não É expressão mais sincera, sim Vem pra provar que o amor, quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair, que bom tempo adivinha Quando o amor decidir Vou dar o visual Trazendo a paz do sol O que importa se o tempo lá fora vai se o tempo lá fora vai mal O que importa? Alô, que tal do pavadinho, vem Se há, tanta lama nas ruas E o céu, e o céu É deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz, conduz teus passos por onde quer que eu vá Se há, se há, se há, tanta lama nas ruas E o céu, e o céu É deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz, meus passos Conduz, meus passos Conduz, meus passos por onde quer que eu vá Conduz, meus passos 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 Obrigado.